Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na oitava sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 50 minutos, encerrou-se às 17 horas e 38 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora deputada, Presidente dos Trabalhos, Tia Ju, senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores que nos acompanham. Deputada, Tia Ju, o Parlamento Fluminense, no dia de ontem, teve a lucidez de derrubar o veto do governador, entre outros, em relação a um projeto que foi autor, em conjunto com o subtenente Bernardo, que trata de cancelar a taxa de aproximadamente 69 reais que o cidadão tinha que fazer para emplacar o seu veículo no Detran. Uma taxa que ele pagava, quando foi criada, para obter o seu CRLV, o popular verdinho, impresso em papel moeda. Ocorre que o Detran criou o CRLV digital, isto é, pela internet. Ninguém mais tem verdinho em papel moeda. Por via de consequência, a cobrança dessa taxa não corresponde mais a um serviço prestado. E a definição de taxa é algo que você paga contra uma prestação de serviço. Por isso, propusemos essa alteração. E o Detran vinha insistindo que havia um resquício de serviço quando ele botou o certificado digital no ar. Mas esse resquício de serviço está nos aproximadamente 170 reais que você vai continuar a pagar para ter o licenciamento do seu veículo. Então, esta casa, olhando o bolso do consumidor, e aí eu estou falando de uma frota de veículos, deputada presidente, deputado Val, de mais de 5 milhões de veículos que nós temos no nosso Estado. 5 milhões de veículos. E vocês vão dizer assim, mas o cidadão vai deixar de gastar 69 reais. Mas tem duas questões atrás disso. primeiro, independente do poder do poder aquisitivo do cidadão, é um abuso você cobrar uma taxa e o cidadão reage de um serviço que não lhe é prestado. diria que é quase uma extorsão. E segundo, para a grande parcela da população que tem carro como instrumento de trabalho, carpinteiro, eletricista, pedreiro, armador, professor de educação física, tem uma série de atividades que você precisa do seu carro até como gabinete de trabalho. Um eletricista é chamado na sua casa para fazer uma instalação. Ele tem que levar uma série de equipamentos. Muitas vezes tem que levar o ajudante com ele. E usa do seu carrinho. E mora onde? Mora em geral na periferia, nos nossos subúrbios ou na nossa querida Baixada Fluminense. Isso faz falta? Evidentemente que faz. Evidentemente que faz. Então, a repercussão dessa medida tem sido muito grande. Por isso eu fiz questão aqui de fazer essa menção e colocar aqui a lucidez do Parlamento Fluminense. Olha, espero que tanto o Detran quanto o governador, quando a lei for promulgada, a cumpra. Não é, Marquinhos? Porque a tramitação diz derrubado o veto, é comunicado ao governador e, em seguida, em 48 horas, depois da comunicação, tem que publicar. Então, eu estou querendo dizer com isso que, nas próximas 48 horas, ela será promulgada pelo presidente da Casa, André Ceciliano. E promulgada, publicada, como diz o Código Civil, entrou em vigor. Então, vamos aguardar que ela entre em vigor e falta pouquinho. Espero que o governador e o Detran não queiram usar artifícios jurídicos. Espero. Porque estarão agindo contra o interesse da população. Então, queria deixar essa questão bastante clara. hoje é a última sessão antes daquilo que foi carnaval, que é de carnaval não tem mais nesse período, ainda bem, porque a pandemia tem que se ter toda a cautela possível, mas estaremos, de qualquer jeito, acompanhando todas as publicações do Diário Oficial. E teremos Diário Oficial, Marquinho, na sexta-feira e depois... Marquinho, você como homem da mesa, o próximo Diário Oficial é sexta e quarta-feira de cinza. Sexta e quarta-feira de cinza tem Diário Oficial. Então, por via de consequência, estaremos atentos nos dois para verificar se a lei já está em vigor. Muito obrigado, senhora presidente. vou pedir aqui o nosso amigo, o querido deputado Val, o Seasa, para ocupar a presidência, porque a próxima oradora escrita é a deputada Tia Ju, a que vos fala. senhoras e senhores deputados, deputadas, aqueles que me assistem pela TV Alerj, o deputado Valdo Seasa, o nosso secretário da mesa, Marquinhos, é a nossa intérprete de Libras, que aí transmite para todos aqueles que têm deficiência poder acompanhar a gente também, o deficiente auditivo. O que me traz aqui essa tribuna, bem rapidamente, eu faço uso do expediente inicial, porque não sei se eu terei, se terei tempo ou condição de falar no expediente dessa casa, o que eu venho falar é sobre o voto feminino. O voto feminino. Que maravilha. Hoje eu posso estar aqui usando essa tribuna, falando, tudo veio a partir desse direito da mulher votar. E aí, as nossas servidoras da casa, que são sempre muito queridas aqui, que nos dão o maior suporte e a todos os nossos queridos eleitores e eleitoras, o voto feminino no Brasil, ele passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo de Getúlio Vargas. Foi uma luta árdua. A luta por esse direito começou lá no século XIX. e daí, por diante, a mulher teve o direito de votar e, sucessivamente, vem crescendo essa luta por direitos iguais de homens e mulheres. Questão de gênero, um direito que os homens têm e as mulheres têm. Um deles é o voto e o direito também de participar dos processos eletivos. e a luta vem crescendo no decorrer dos anos. A luta e os avanços que a mulher tem tido nesse sentido. E hoje, completa-se 90 anos que nós conquistamos o direito de votar. 90 anos. Parece muita coisa, mas não é, não. É muito recente, deputado Val, o direito da mulher votar. É muito recente o direito da mulher participar da política no nosso país. É muito recente o direito da mulher em várias áreas. E essa luta por direitos que as mulheres vêm tendo é muito recente. Ela parece ser longa, mas não é. Ora, se nós olharmos que as mulheres só tiveram o direito de votar depois de 100 anos que os homens já votavam, nós percebemos que está bem recente esse direito para nós. Vou ressaltar, as mulheres só tiveram o direito de votar depois de 100 anos que os homens já votavam. Então, a gente não pode esquecer a luta dessas mulheres que nos fizeram chegar até aqui, não podemos esquecer. É preciso rememorar, rememorar é sempre importante. E a gente hoje fala para as gerações que estão aqui hoje, os nossos jovens e as nossas jovens e as gerações futuras. As lutas e as conquistas, elas só têm que avançar, elas não podem parar e nem retroceder. então, então, aqui eu quero dizer da felicidade e da alegria de poder estar comemorando 90 anos. Esse ano é um ano eleitoral, um ano em que nós, que todos estão se organizando para compor suas nominatas. Hoje é obrigatório nessas nominatas 30% ser de mulheres. Hoje nós já temos um outro avanço eleitoral na lei eleitoral, que é o voto em dobro para as mulheres e para os negros, para que essas diferenças comecem a ter um ajuste, não fique tão discrepante a participação feminina e a participação do negro. Enfim, nós sabemos o quanto é importante e o quanto é necessário e essa casa aqui tem reconhecido através do presidente, através dos colegas, a importância da participação feminina em diversas pautas. nós temos a alegria de fazer parte de um partido, meu partido é o Partido Republicanos e eu tenho muita alegria de fazer parte desse partido porque o nosso partido é através de uma ideia bem fixada do nosso presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira, a mulher no Republicanos ela não é cota, a mulher no Republicanos ela é uma necessidade. Essa tem sido a fala constante do nosso presidente e ele não só fala, ele fala e faz mostrar na sua atitude diária. A mulher no Republicanos não é cota. Todos os espaços possíveis e cabíveis que ele pode colocar ali, espaço de poder, assentado uma mulher, lá está uma mulher do Republicanos sentado. e tendo todo o apoio e o suporte do nosso presidente nacional. Então, aqui, deixar os meus parabéns a todas nós que conseguimos votar, as nossas jovens que irão completar 16 anos, as meninas que irão votar. Viva o voto feminino, viva o protagonismo das mulheres, parabéns aos partidos políticos que têm dado esse protagonismo para as mulheres, que têm levado a sério a participação feminina na política. e muito obrigada ao nosso presidente Marcos Pereira, obrigada ao meu Partido Republicanos porque nos dá vez, voz e nos dá muito valor. Era essa a minha mensagem, a mensagem que eu queria levar hoje no nosso expediente inicial. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.